Vai começar em Marabá a obra de revitalização da Transamazônica, sentido ponte-aeroporto aqui no núcleo Cidade Nova. A obra vai custar mais de 9 milhões de reais. Os serviços de revitalização da camada de asfalto da rodovia Transamazônica, que liga o trecho da ponte do rio Itacaiunas até ao acesso do aeroporto João Rocha, no núcleo Cidade Nova, que será realizado pela Prefeitura de Marabá por meio da Secretaria de Viação e Obras Públicas, a CEVOP, teve início nesta última terça-feira, dia 10, com a disponibilização de todos os maquinários. Todo o serviço vai ser acompanhado por agentes do DMTU e da Polícia Rodoviária Federal, que vão sinalizar todo o trecho que vai receber a obra. O secretário de Segurança Institucional, Jair Guimarães, pede mais atenção redobrada dos condutores. As obras não têm ainda previsão de conclusão, porém, os órgãos de segurança da cidade alertam que sempre é bom lembrar que é necessário os motoristas redobrar a atenção para que possam realizar os serviços. Durante a revitalização da Transamazônica, as obras estarão funcionando em horários especiais. De segunda a sexta, irão funcionar das 21h até as 6h da manhã. Aos sábados, o horário é das 14h até as 21h. E aos domingos, das 10h da manhã até as 21h. E aos domingos, das 10h da manhã até as 21h.